E o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região conquistou pela segunda vez o selo diamante no Prêmio Conselho Nacional de Justiça de Qualidade. A Justiça do Trabalho do Piauí obteve a pontuação de 92,4% e manteve a segunda melhor colocação dentre os 24 tribunais trabalhistas do país. O presidente do tribunal, o desembargador Marco Aurélio Lustosa, comentou o reconhecimento. Isso vai desde projetos para a saúde dos servidores, projetos para a agilidade no atendimento da população, projetos que envolvem julgar mais processos do que aqueles que a gente recebeu durante o ano, julgar o maior número de processos que a gente puder em relação ao ano anterior. Então são metas bastante difíceis. E teve mais, pela primeira vez na história, o Tribunal de Justiça do Piauí também conquistou o selo ouro neste mesmo prêmio. Para alcançar o feito, o TJ do Piauí alcançou 74% de cumprimento dos itens aferidos no prêmio Conselho Nacional de Justiça de Qualidade. Em 2022, o TJ do Estado conquistou o selo prata com 65% de cumprimento desses itens. O presidente da instituição, o desembargador Ilo de Almeida, também comentou a conquista. Um dia histórico para a Justiça do Piauí, em especial para os piauienses. Com esta premiação inédita, o selo ouro, estamos mostrando para a sociedade piauiense que estamos, sim, no caminho certo. A Justiça do Piauí está de parabéns porque está tendo condições de realmente prestar, realizar uma justiça celere, objetiva, resolutiva e, sobretudo, cidadão. Muito já avançamos, mas sabemos que tem mais que avançar.